Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, hoje eu vim aqui com uma resenha pra vocês de mais um produtinho da Shopee, eu sei que vocês amam quando eu faço essas resenhas. Então, vocês já sabem o que que é, então roda a vinheta! Pessoal, tá muito calor aqui na minha cidade, meu Deus do céu, tá um fervo. Enquanto tem alguns lugares que tá sofrendo com chuva, aqui nós estamos sofrendo com calor. Mas não podemos reclamar, temos que ser gratos em tudo, né? Porque em tudo Deus é bom, mas tá fervendo. Vamos lá! Pessoal, como vocês viram aí na legenda, eu comprei chinelinhos da Shopee. Eu comprei pra de presente e comprei pra mim também, né? Porque eu não podia ficar de fora dessa. Então, eu comprei, como eu disse, de vários tamanhos. Vai ser legal porque vocês podem ver aí mais ou menos no tamanho, né? Eu sempre gosto de vir trazer a opinião sincera pra vocês continuarem assistindo o meu vídeo. Primeiramente, eu vou falar quando eu comprei e quando chegou. Eu comprei no dia 28 do 4, em abril, e ele chegou no dia 3 do 5. Se passaram 5 dias. Foi muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Eu comprei, no outro dia já veio, e ele veio lá de Minas Gerais, né? O lugar é Minas Gerais, eu moro aqui no interior de São Paulo. Então, eu achei super rápido. Nessa loja que eu comprei, ela tem mais de 1.200 pessoas, né? Que compraram lá, que colocaram embaixo lá seus feedbacks. Então, tem muita gente, muita gente mesmo. Né? Se lá são as pessoas que colocam feedback, imagina quantas pessoas não compraram esse chinelinho. Porque tem gente que não faz o feedback. Mas lá tem 1.200 feedbacks. Tem de todas as medidas, desde o número 33 ao 38, se eu não me engano. E é da marca Ibiza. Porém, fala que é Ibiza lá na hora que você compra, né? No link. Na descrição do chinelo fala Ibiza. Modelos Ibiza. Eu não sei se é um modelo, porque aqui ele é da Arezzo. Tá escrito aqui, ó. Arezzo. Gente, vamos continuar pra não perder o foco. Ah, o valor, né? Não menos importante. Mas eu só vou falar o valor no final. Hoje eu só vou falar o valor no final pra você continuar no vídeo. Vamos lá. Vou mostrar um por um pra vocês. Vou mostrar do menor para o maior. Pra vocês conseguirem visualizar bem. Como eu disse, não basta comprar um, tem que comprar cinco. Comprei cinco, gente. Mas como eu disse, não é pra mim, gente. Comprei pra dar de presente. Vamos lá. Vou começar do menorzinho, que é pra mim. Olha, gente, que graça. Esse daqui é o 33, 34, né? Aqui no Brasil. Aí tem também, na verdade, eu acho que esse chinelo não é do Brasil. Não é feito no Brasil. Porque tem o China, mandinha em China e tem o Brasil aqui atrás. Esse daqui, gente, não tem nenhuma imperfeição. Ele tem os negocinhos aqui dos lados. Depois, quando eu mostrar mais pertinho, vocês vão conseguir ver. Mas não chega a ser imperfeição. Na hora que eles vão fazer, ficam os pedacinhos de plástico? Será borracha? É borracha isso mesmo? É de borracha, gente. Tem uns pedacinhos de borracha, mas não é nada feio. Nada assim que você olha e fala assim, ah, eu não vou usar. Gente, esse é o rosa, número 33. Ele ficou assim no meu pé. Eu calço 33. Então, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção do tamanho. Porque, gente, ele não é um chinelo pequeno. Ele é um chinelo grande. Ó. Não dá pra vocês verem assim. Eu vou mostrar de verdade. Olha assim. Então, assim, ó. Ele fica um pouquinho grande. Ele não fica certinho no pé, se você ver lá. Ele é um pouquinho largo. Mas não tinha. O menor número é 33, 34. Então, esse era o que dava pra mim. Mas ele é um modelo meio grandinho. Mas, gente, é uma graça. Olha isso. Eu tinha hiperhidrose. Então, eu transpiro, né? Eu transpiro muito nos pés, na mão. Eu fiz cirurgia, mas, mesmo assim, às vezes eu transpiro muito. Então, ó. Eu ter vestido um pouquinho. Ele, a borracha dele, é uma borracha que ela parece que transpira o pé. Não sei dizer, né? Porque eu só coloquei agora. E o meu pé transpira. E tá muito quente, como eu disse pra vocês. Então, esse é o 33, como vocês puderam ver. Aqui em cima, todos eles têm o arezo. Bem, bem colocado mesmo. Parece que não tem perigo de sair. E tem o cheiro de piscina. Muito gostoso. Vamos para os próximos. Os próximos são números 35. Olha o marronzinho, gente. Ai, gente, que graça o marronzinho. Esse também é 35. O verdezinho. Verde limão, esse daqui. Quando ele vem, ele vem um pouco amassado aqui, gente. Porque vem um em cima do outro, assim. E num pacote, né? Esse é o verde limão. Esse daqui também é 35. E ele é o roxo. Roxinho. E o 37, 38. Ele é pretinho. Eu comprei na cor preta. Vou mostrar para vocês de pertinho. Para vocês conferirem com os próprios olhos de vocês. Girar as conclusões. No meu ponto de vista, como eu já disse para vocês, eu achei muito bonito. Não usei ele ainda. Não posso dizer se é confortável. Eu vesti ele no pé. Assim, a princípio eu achei ele confortável. Porém, eu colocando aqui agora, eu senti que é uma borracha que parece que transpira. Mas eu já tenho hiperhidrosa. Eu transpiro muito nos pés e nas mãos. Atualmente, não tanto igual antes de eu fazer cirurgia. Enfim. E eles vêm com as borrachinhas soltas aqui. Mas não é nada que você olha e falecer. Não vou usar por causa dessas borrachas. Parece detalhe mesmo do chinelo. Ele são formatos grandes. Como eu já disse para você, não é formato pequeno. Então, se você usa um 35, talvez um 34 seja para você. Mas eu não sei, né? Porque depende do pé também. Pé gordinho. Enfim, o pé muito fino. Porque o meu pé é bem fino. Então, não sei dizer. Porque ele é o modelo mais alto aqui em cima. Eu vou usar ele. Quero comprar os outros. As outras cores. Espero também para quem eu presentear. As pessoas gostam, né? Quem é minha mãe, minha sogra e minhas irmãs. De dia das mães. Chique. Vamos lá, gente. Venham conferir de pertinho. Vou mostrar para vocês aqui, né? De pertinho. Aqui tem algumas imperfeições na borracha. Todos têm essas imperfeiçõezinhas. Mas não é nada que você olhe e fale assim. Eu não quero usar porque é feio. Porque as imperfeições são muitas. Mas todos têm, ó. Todos têm essas imperfeições da borracha. Eu acho que é porque é feito vários e cortado. Não sei. Não sei explicar. Mas todos têm. Vocês podem notar. Mas não é nada feio. Eu acho que chega a ser do design. Não sei explicar, né? Aí eu vou mostrar para vocês. Que aqui também em cima tem os negocinhos, né? O detalhe da Arezzo. É bem colocado. Parece que não tem perigo de sair. E vou mostrar para vocês a variedade de cor, né? Esse aqui é o preto. Esse aqui é o roxo. Esse aqui é o rosa. Esse aqui é o marrom. E esse aqui é o verde-limão. São cores fortes. Bem bonitas. São cores que vale a pena investir. Arezzo, Arezzo. Todo mundo tem Arezzo, Arezzo. Compre o marrom, o roxo, o rosa, o preto e o verde-limão também. Não menos importante. Eu acho que é o mais importante quando a gente, né? Vai comprar alguma coisa. Que é o valor. Sim. Gente, em cada chinelo eu paguei R$19,93. Antes de eu escolher esse chinelo, eu pesquisei bastante na Shopee. Vi vários modelos, vários tipos. Porém, o que me encantou mesmo foi esses daqui. Eu achei muito lindo mesmo. De verdade, gente. Eu paguei R$19,93. Como eu falei, eu comprei cinco. Então, faço as contas aí para vocês verem quantos que deu. E vamos ver se eu vou voltar a comprar, né? Vamos ver se essas pessoas também que eu presentear vão gostar. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para vocês que está aí do outro lado. Qual é a sua cor favorita desse chinelinho? Pessoal, eu quero que vocês digam para mim qual é a cor de vocês favorita. Vocês gostaram mais do rosa, gostaram mais do marrom, do verde-limão, do preto ou do roxinha? Gente, não tem para a baiana esse daqui, gente. Deixa a baiana no chinelo. Esse chinelo deixa a baiana no chinelo. Muito fofinhos. Vamos ver como vai ser conforme for se passando o tempo. Pessoal, é isso. Caso você já tenha comprado esse chinelo, deixe nos comentários. Compartilhe o que você achou, compartilhe o seu feedback. Caso você for comprar, compra no meu link que está aqui na descrição, está disponível para você. Acesse o meu link e faça a sua compra. Compra também para dar de presente, como eu estou fazendo. Compra para dar para a família toda. Compra de todas as cores para você montar a sua coleção a Arezzo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva. Vai lá no meu Instagram se quiser perguntar qualquer coisa. Aproveita quando sou famosa, que depois que eu for famosa... Me esquece. Beijos e quentes. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.